Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Olha o povo correndo. Eu vou vir do cacete. Você acha que eu vou sair daqui? Eu não vou sair daqui? Olha o furacão vindo atrás do nosso carro. Vamos correr que nós vamos arrancar o terra das casas. Vou esperar pra ver na casa. Olha pra trás. Olha pra trás. Olha pra trás. Olha a casa. Acabou. 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 Dá um olhar da altura do menino. todo mundo. Todo mundo na rua da casa voando. E aí, olha o barulho. E aí, olha o barulho. tem que ser vindo. Tem que ser vindo. Tem que correr. Rapaz, o trem não cabe não. Olha lá. Olha a altura do trem voando, a placa. Olha a placa, a altura. Rapaz, você tem que vir pra cá, vai ter que correr. Olha os fios. Olha os fios estourando. Olha lá, olha lá o porte. Moço, o trem não cabe mais não. Olha lá, moço, o gai de árvore. Vou dar uma cortada aqui. Agora a gente volta. E aí, olha lá. Voce. E aí, olha lá. E aí. O que é isso? 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 O que é isso?